Difícil escolher um personagem, foram muitos, né. Acho que Santo Forte para mim é uma marca importante, porque é quando eu entendo o que é isso que a gente estava fazendo, né. E a Dona Tereza, ela, eu tive um sentimento por ela, assim, eu tenho uma admiração e ao mesmo tempo eu me sentia muito confortável perto dela, era muito gostoso, era como se quase eu pudesse deitar no colo dela, sabe. E a gente ia à casa dela, tomava café, ela sempre fazia café, eu me sentia ali muito bem, muito, uma sensação de prazer muito, de acolhimento, assim, muito gostosa. Tem uma pessoa que me marca também, que é a Dona de Janira, no Babilônia, e eu noto que eu uso um jeito de falar dela até hoje. As pessoas falam, mas você gosta disso? Aí eu falo, é muito gostoso. E eu faço isso porque ela fala, é muito bonito. Porque ele, o Coutinho, pergunta, a senhora desce para ver os fagos? Não, eu vejo aqui de cima. É muito bonito. Eu adoro quando ela fala aquilo. Então, tem esses pés, tem muitos outros, viu. Aleta, do jogo de cena, o Geraldão, que eu acho que nem entrou no filme, no Peões, ele está nos extras. Geraldão era metalúrgico, foi metalúrgico da Volkswagen, e ele tinha ficado viúvo, sabe. Ele criou os filhos sozinho. E eu fiquei impressionada quando eu entrei na casa dele, porque a casa era toda arrumada, sabe. Tinham bordadinhos em cima das coisas, tinham pequenos objetos, era uma casa, assim, muito cuidada, né. E ele falava que ele tinha criado os filhos sozinho, trabalhando na Volkswagen. E eu achava tão admirável, assim, como ele também tinha uma coisa, ele fez a maternagem dos filhos. E a casa, apesar de não ter a figura materna, tinha na figura daquele homem, sabe. Eu achei ele muito bonito, assim. Sei lá, eu posso falar de vários. Esses são os que me vêm à cabeça imediatamente. Me perguntar qual personagem me marcou nos filmes é inevitável que eu colhe nos personagens que marcaram o Coutinho também. Porque a gente curtia eles juntos, né. A gente olhava eles juntos. Tem alguns, por razões diferentes. Tem o personagem principal que marcou o Coutinho, que era, assim, o grande personagem da vida dele, que era a dona Tereza do Santo Forte. Para mim, individualmente, tem uma personagem que é a Sarita, do Jogo de Cena, uma senhora que é uma senhora que poderia ser a minha mãe e que me marcou muito, porque era uma pessoa que o sofrimento específico dela me tocou particularmente. Eu adoro a Fátima. A Fátima é uma pessoa que passeia pelas religiões de uma maneira muito verdadeira e muito espiritualizada. E é uma pessoa que tem um canto que o Coutinho também era muito ligado em cantos, né, em música, e que me encanta. Eu teria que pensar mais para eu falar de personagem, mas por enquanto vou falar desse. Ah, dos que eu trabalhei, eu gosto muito da personagem final do Canções. Acho a história dela linda. Aquela história de amor, né, que vai, que volta e que não se resolve, que ao mesmo tempo é tão linda a presença dela ali. Ela fecha com chave de ouro mesmo. É uma coisa, assim, de sucesso de um personagem, sabe? Aquela pessoa ali que ela quis participar, ela ficou ali, ela trabalhou. Para chegar e ser uma personagem do filme do Coutinho. Foi aceita por ele, finalmente, ele aceitou entrevistá-la, achando, jurando que ela não entraria no filme. Quando acabou a entrevista, ele, olha, não sei se você vai entrar no filme, porque... É uma coisa que ele fala normalmente para a maioria dos personagens, né? Porque, realmente, na edição tem coisas que, às vezes, não cabem. O filme vai por outro caminho. Mas eu me lembro dele ter falado isso para ela e tudo. E o filme fecha com ela. Eu acho incrível aquilo, porque eu acho linda a história dela, né? Que fala de amor. Um amor que atravessa a vida dela, atravessa os anos da vida dela. E ali é uma coisa, realmente, que... Enfim, nem sei, né? A gente fica achando o filme, né? Vai saber se depois ela... O que aconteceu depois com essa personagem, né? E uma coisa muito marcante também, no Últimas Conversas, que é a criança, né? A sobrinha da Carol. Porque aí tinha essa história dele contrariado, toda aquela entrevista que veio, ele fala e fala. E ele queria fazer um filme com criança, né? Porque ele achava muito mais interessante e mais absurdo. Ele não estava querendo chegar num lugar óbvio. Ele estava querendo realmente estriquinar nas perguntas, nas respostas, que nada fizesse sentido. Eu acho que era uma busca do não sentido, da vida, das coisas. E aí, quando a Carol me traz aquela criança fofa, linda, maravilhosa. E ele se diverte. Ele realmente ali é o momento mais de ápice que eu já vi, que eu já pude presenciar do Coutinho. Nos filmes todos que eu fiz com ele. A alegria dele. E aí ele falava, tá vendo? Era esse o filme que eu queria fazer. Com criança. Porque a pergunta, a resposta. E o Pai Nosso. E não sei o quê. E a Vã. Quem que é a Vã? Que ele não entendia. A Vã vem buscar a Vó? A Vã? É tudo tão lúdico ali, né? Naquela entrevista. Que é... É muito especial, assim. Eu apontaria essas duas personagens como... Enfim, todos, né? Todos os personagens. É injusto com os outros. Porque a força, né? De todos os personagens ali. Aquela mulher com a encharpe no carro. Aquela imagem. E ela foi pra matar o cara por causa da traição e tudo. É... Teria que realmente revisar todos os filmes. E pra não ser injusto com os outros personagens. Mas ficam esses dois como exemplo.